E todas as músicas de amor que eu já fiz, eu fiz Pra você E todos os filmes de amor que eu já vi passar, passaram pra você É você tá em todos os momentos que eu vivo e que eu desejo É você impregnou a minha carne e os meus sonhos e agora não tem volta Eu preciso te viver E todas as flores que eu já vi desabrochar, desabrocharão pra você E todos os beijos mais apaixonados que eu guardei estão guardados pra você É você tá em todos os momentos que eu vivo e que eu desejo É você impregnou a minha carne e os meus sonhos e agora não tem volta Eu preciso te viver Ah 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 De tristezas e glórias O poema mais bonito que eu já li É, você tá em todos os momentos que eu vivo E que eu desejo Oh, 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 oh É, você impregnou a minha carne e os meus sonhos E agora não tem volta Eu preciso te viver E todas as músicas, os filmes e as flores e os beijos Pra você